Talvez tenha que sair e entrar de novo. Também do lado esquerdo da tela, Edgar, se tiver de notebook, tem o stop vídeo ali. Se tiver uma faixa vermelha... Guzato, conhece isso aqui, Guzato? Agora nós estamos online. Muito bem. Ok, boa noite, presidentes que estão conosco aqui, presidente Hipólito, presidente Juliano Breda, presidente Alberto Paula Machado, presidente Noronha, presidente do Conselho Federal, Roberto Guzato, presidente Glombe, presidente Assis Gonçalves, presidente Edgar Cavalcante Del Guquerque. Nós também fizemos o convite ao presidente... presidente Virmonde, Eduardo Virmonde, entretanto, em razão de motivos de saúde, presidente Virmonde não pôde estar aqui conosco nesta sala. E, da mesma forma, também, presidente Milton Desviste e presidente Mansur. Nós estamos, nesta noite, em conjunto com a ESA, iniciando um projeto, que é o AB Debate Democracia. e, nesta primeira sala, que é a primeira sala de várias que nós ainda faremos pela frente, o convite foi feito aos ex-presidentes para inaugurar esse projeto de debates em torno de democracia, direito de manifestação, exatamente para que cada um traga os fragmentos dessa história que foi construída ao longo de todos esses anos, contando as passagens das suas gestões que ajudaram na construção da democracia e fazendo também uma avaliação do momento que nós estamos vivenciando. Naturalmente que, como eu disse, esse projeto vai ainda à frente, ele vai, posteriormente, ter outras salas de debate a respeito desse tema. Hoje, eu quero até dizer aqui que estamos apenas em presidentes homens, porque a história da instituição aqui no Estado do Paraná, nos últimos anos, foi feita de presidentes homens. Todos nós estamos ansiosos para termos, brevemente, uma presidente mulher também, e que, realmente, isso dê concretude ao discurso de pluralismo e de igualdade de gênero também que temos na nossa instituição. Pretendemos fazer outras salas, como eu disse também, evidentemente que contando com a participação das mulheres que também dirigem a nossa instituição, que já dirigiram também a nossa instituição em cargos que exerceram nas suas diretorias. Mas, como eu disse, o momento é realmente de um resgate histórico, por isso convidamos aqui os presidentes para que trouxessem, nesse contexto histórico, as informações, as lutas que realizaram durante as suas gestões em prol da construção da democracia. Nossa democracia é uma democracia jovem, é uma democracia... Presidente Edigar, estamos lhe enxergando agora, seja muito bem-vindo também. É uma democracia jovem, é uma democracia que ainda está se aprimorando, mas é realmente um regime que todos nós precisamos preservar, precisamos nos esforçar muito para que ele jamais entre em crise, que haja algum retrocesso ou até mesmo que haja algum outro regime diferente da democracia no nosso país. A democracia tem um compromisso essencial, inerente com a defesa da democracia. Nos juramentos de todos nós, quando iniciamos a nossa profissão, todos nós fazemos realmente um compromisso de defesa do Estado Democrático de Direito. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil tem esse papel e hoje nós estamos contando com a presença desses ilustres advogados que ajudaram nas lideranças que exerceram em seus mandatos a construir também esse ambiente democrático. Eu cumprimento, portanto, todos os presidentes que estão conosco, cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, e eu vou iniciar a nossa conversa concedendo a palavra ao presidente Busato, que foi vice-presidente da nossa instituição e depois foi conselheiro federal, foi tesoureiro do Conselho Federal, foi vice-presidente do Conselho Federal também e foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, o único presidente da história que é oriundo aqui do Estado do Paraná. Presidente Busato, muito boa noite, uma honra enorme contar aqui também com a sua visita. Boa noite a você, Cássio, e a todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos os presidentes, que eu tenho muita estima, muita consideração, a começar pelo Alfredo, que é o nosso presidente mais antigo hoje presente, até o Noronha, que foi o último presidente antes do Cássio assumir a condução da OAB do Paraná. Eu realmente, no meu currículo, só faltou ser presidente da OAB do Paraná. Cheguei a vice e não cheguei a presidente, mas fui presidir a OAB do Pará, que só faltou o Ná. Então, fiquei na intervenção da OAB do Pará, que foi tomada pelo Conselho Federal. Mas eu queria também, inicialmente, agradecer essa oportunidade de participar desta inédita promoção da OAB do Paraná, da qual eu tenho muito orgulho de ser um dos meus filiados. É um momento difícil, um momento de crise. Eu vou ser bastante breve para que todos possam interagir dentro do tema central. nós estamos passando aí por um momento crucial, no meu modo de ver, na parte institucional da República, quando nós vemos uma disputa de poderes que nos incomoda muito e nos deixa muito apreensivos com o que possa acontecer. Eu tive na minha presidência o exemplo do Mensalão, por exemplo, que começou já no início do meu mandato e foi até o final e continuou depois na gestão do presidente César Brito. Mas eu tive, e era tido como o maior crítico do presidente Lula, mas eu tive diálogo com ele. Tive diálogo expondo as razões que a ordem tinha no sentido de preservar a questão das instituições democráticas do país e acredito que este diálogo, esta aproximação está faltando hoje, nesse momento de crise, que para mim, nos meus 60 e tantos anos, é o momento mais grave que eu estou vivendo e é o momento mais grave que a democracia brasileira vive após a Revolução de 64. Eu acho que é um momento que a ordem tem que levantar a sua bandeira, a sua luta de longas décadas, a sua luta que vem lá do tempo de, aqui no Paraná, dos grandes presidentes que redemocratizaram o país, principalmente daquela conferência nacional que ocorreu em Curitiba. Então, essas são as primeiras considerações que eu faço de preocupação, de apreensão e de profundo pesar pelo esgarçamento que está havendo entre as autoridades dos três poderes constituídos. Obrigado, presidente Guzato. E uma lembrança muito feliz, a sua, sobre a conferência de 1978. Nós, todos os paranaenses, nos orgulhamos daquela conferência porque, efetivamente, ela foi um marco na redemocratização do país. foi o ano em que o AI-5 terminou, fruto também da reivindicação que a advocacia fazia de maneira muito incisiva naquela época. Isso tudo se desenvolveu em Curitiba, no Teatro Guaíra. Muitos colegas nossos aqui do Estado do Paraná também participaram, assistindo a essa conferência. E ela é lembrada por todos nós realmente como um marco dentro da redemocratização e uma grande inspiração nessas nossas lutas pela defesa da democracia. Eu vou agora pedir ao nosso convidado, presidente Alfredo de Assis Gonçalves, que presidiu a nossa instituição no período de 1995 até 1997, final de 1997, e que era o período logo após o início da vigência da Constituição, poucos anos ainda de vigência. O nosso presidente Assis também foi conselheiro federal nos três anos anteriores, portanto, também vivenciou a realidade do Conselho Federal naquele período de consolidação das conquistas vindas através da Constituição cidadã. presidente Alfredo, uma alegria enorme também contar aqui com a sua presença. Queria que o senhor também contasse um pouquinho da sua gestão, do seu trabalho naquela época em favor da consolidação da nova Constituição e da democracia. Boa noite a todos. Boa noite, Cássio. É um prazer imenso estar aqui com vocês, todos ex-presidentes, a exceção do Cássio que preside atualmente a nossa seccional. mas essa reunião me parece bastante oportuna para a gente lembrar alguns episódios importantes da conquista da democracia através da OAB. Democracia significa o poder do povo. O poder do povo significa o equilíbrio, significa a igualdade de classes, significa uma série de coisas que nós precisamos perseguir. Ela começa pela necessidade de se resgatar a dignidade da pessoa humana, do cidadão brasileiro, principalmente. Eu lembro que na nossa gestão nós tivemos várias ações interessantes no sentido de aproximar a ordem do cidadão e buscar defendê-lo naquilo que notávamos estar desvirtuando os seus direitos. Na época, eu estava assumindo a OAB em sucessão ao Ascioli Filho, cujo ex-presidente era o presidente que acabou de se manifestar. O presidente, a senhora... Só fazendo uma correção, Alfredo. A senhora e o filho era o senador. A senhora e o filho... A senhora e o filho... A senhora e o filho... A senhora e o Neto. A senhora e o Neto. Perdão. Perfeito. Mas o presidente Ascioli resolveu, dentro da proposta da sua gestão, acompanhado por os atos, interiorizar a OAB. Interiorizar a OAB significou uma integração dos advogados na luta pelos direitos do cidadão. E, ao se analisar os direitos de cidadão no seu conjunto, nós temos uma regra do nosso estatuto que tem sido muito esquecida, que é a defesa das instituições jurídicas e da ordem democrática, do Estado de Direito e assim por diante. E isso nós alcançamos no dia a dia do nosso trabalho. Na nossa gestão, eu lembro bem que nós resolvemos quebrar um tabu, que era a questão de necessidade da obrigatoriedade do voto na eleição dos dirigentes da OAB. Fizemos uma enquete aqui no Paraná e ela acabou apontando que a vontade dos advogados era ter a liberdade de votar e não ter a obrigação de votar. Trata-se de uma conquista absolutamente necessária porque é a vontade da pessoa. se ela não quer expressar a sua presença ou não quer contribuir, é um direito que ela tem e isso tem de ser assegurado. Infelizmente, nessa época, o Conselho Federal acabou não dando a devida importância para o assunto que até hoje anda sendo tratado meio a láter, mas que é uma questão importante para a própria advocacia. quando estive no Conselho Federal e me permitam fazer essa digressão, eu enfrentei um grande problema e participei ativamente numa comissão que visava a proposta de reforma do Poder Judiciário. Nessa proposta de reforma do Poder Judiciário, nós nos concentramos muito na intenção de criar o Conselho Nacional de Justiça. Porém, esse Conselho, na nossa concepção, deveria ser integrado por membros do Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia em paridade de representações e também deveria contar com presença de pessoas indicadas pelo Congresso e pela Câmara. Infelizmente, o projeto acabou sendo totalmente distorcido e hoje nós temos um Conselho Nacional de Justiça com grande dificuldade para resolver algumas questões que têm acontecido, principalmente pelo fato de estar na consciência dos membros do Conselho que o Supremo Tribunal Federal é imexível. A expressão é correta, mas tem sido até ironizada por conta de um ex-ministro do Trabalho. Na verdade, não pode ser intocável. Ele tem de se sujeitar a um controle, não um controle do Congresso Nacional, que é um controle extremamente prolixo e complexo pela distância que ele tem dos fatos que acontecem no dia a dia. Mas eu queria, como início de conversa, apresentar esses dois exemplos no sentido de demonstrar que, às vezes, nós estamos pensando que a defesa das instituições, a defesa da democracia não é assunto que perpasse pela ordem, não é assunto do qual deva se ocupar a ordem, nós ocupamos desses assuntos no dia a dia da advocacia e nessas providências que adotamos e que são uma migalha dentro de um universo de problemas que estamos sempre enfrentando. Por enquanto, eu faço essas colocações. Obrigado por terem me ouvido e gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e dizer da satisfação que tenho nesse nosso primeiro encontro virtual. Obrigado, presidente Assis, também, pela lembrança realmente também sobre o papel do CNJ. Aliás, hoje, nós estamos sempre, nesse período de pandemia, especialmente, sempre aguardando as orientações do CNJ sobre como faremos o exercício da advocacia, inclusive com novas ferramentas, com novas formas de fazer audiência na situação oral e assim por diante. Esse é um ponto que a Ordem sempre, evidentemente, também tem extrema atenção, que é a pauta da advocacia. Mas o presidente Assis lembrou aqui também do papel que nós temos enquanto instituição na preservação, no cuidado com os direitos humanos, com as garantias fundamentais e assim por diante. Eu queria, então, pedir agora ao presidente Edgar Cavalcante de Albuquerque, presidente Edgar, que também falasse um pouquinho para nós exatamente sobre esse lado que todo advogado deve ter, de não se preocupar, evidentemente, tem que se preocupar imordialmente com o atendimento dos seus clientes, mas que isso não é uma atividade exclusiva. Dentro da advocacia, também o advogado tem uma missão voltada para a preservação das instituições e da própria democracia. Presidente Edgar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar numa reunião de tão alto nível como esta. Até quero dizer, presidente, que eu, para ela, nem estava preparado com as ideias que estão surgindo, com as recordações que estão sendo emitidas. É que faz tanto tempo que eu fui presidente da ordem que eu já não me recordo mais de fatos relevantes. Alguns eu tenho. Eu elei uma ordem bem organizada do Assis, transmiti bem organizada para o Alfredo Hipóvito, eu não sei se ele para a frente ele continuou a mandar para a frente bem organizada. Vamos considerar que sim, porque até hoje ela está bem mantida, excelentes presidentes dedicados. Presidente, nós vivemos hoje em dia uma situação muito difícil. essa pandemia que eu acho que vai vitimar metade do mundo. Não é 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, metade do mundo. E nós vivemos um paradoxo na nossa instituição civil. Essa guerra, se não é uma crise, isso é uma guerra entre o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Senhor presidente, senhores presidentes, a democracia para mim é o pior regime que nós temos. Só que não temos outro. Ela nos parece melhor, mas é ruim. Como ruim é a nossa construção. Eu já chamei de construção cortesã, aquela que você vai na zona de meritício, paga e tem um monte de promessa, mas a satisfação não tem. porque a Constituição dá tudo, é perfeita, mas nada se executa. A saúde é um direito de todos. Onde é que está a saúde e o direito de todos? A educação é direito de todos. Onde é que está a educação? Então nós temos os senões e agora essa crise, presidente, presidentes, essa crise, xingando os ministros, xingando os juízes, eu vou dizer que talvez até eles merecessem, alguns, alguns merecessem, mas nós, advogados, promotores, juízes, debaigadores, ministros, nós pertencemos à família judiciária. É a família. Então, se atinge um membro da família de vocês, atinge vocês todos. Então o repúdio da ordem tem que ser Noronha. Você que está lá perto do presidente, eu acho que tem que ser muito mais enfático do que sua excelência lá está fazendo. Nós não podemos permitir esses achacos, sei lá com que fim, com que finalidade. Eu confesso aos senhores, eu sempre fui otimista, mas eu estou tremendamente pessimista com a situação da saúde, com a situação do nosso governo. Então, essa democracia, que eu já disse, repito, é o pior sistema que temos, é o pior sistema que temos, sobretudo a nossa, porque se elegem com o poder do dinheiro, com o poder da influência, talvez para nós, presidente. E aí fica lançada a ideia minha, retrógrada, pode ser, Bussato já ouviu, acho que é retrógrada, não é, Bussato. Eu acho que nós deveríamos mudar para o sistema parlamentarista, pelo menos parlamentarista, porque aí se o presidente não serve, não precisa do impeachment, de um processo crítico e difícil como esse, mude-se o primeiro-ministro e continua-se vida nova. Eu, presidente, quero ser por esse excelso conselho que está se reunindo agora, aliás, a ordem modernizou-se, eu sou do tempo do Assis ainda, do Ipóio também, quase difícil de marinar, décimo andar, pequenininho, instalações acanhadas, agora nós estamos modernos, estamos um raio, esse é o termo, sei lá, eu confesso a senhores que eu não estou otimista com nada, pessimista em tudo, Noronha, pessimista com o nosso, Ministério Federal, pessimista com a Justiça, pessimista com o governo federal, pessimista com o Justiário, nas instâncias que eu atuo, porque eu já reclamei ao Cássio diversas vezes, a segunda instância nossa é ótima, eu vou classificar como ótima, agora a primeira instância é um Deus nos acuda, é um Deus nos acuda, está abandonada, hoje não abre por motivo da pandemia, mas tem juízes trabalhando em casa, eu duvido que tenha, que os processos estão atrasados, pode se estar ouvindo, você pode ser testemunha disso, tem juízes trabalhando em casa, quando os processos conclusos, despachando, não, então, presidente, eu demonstro essa excelência, minha perspectiva, minha perspectiva negativa para tudo o que está acontecendo, sou um guerreiro, estou em armas, tem uma frase, me parece que é do Lenin ou do Tolstói, ou Trotsky, eu vou dizer que é minha, porque eles estão mortos, não podem reclamar, eu vou repetir o que um deles disse, me deem uma espada e me digam onde tem um campo de batalha que eu vou para a guerra, é isso, presidente. Obrigado, presidente Ligar, também, sempre uma alegria que nós ouvimos, o presidente Ligar sempre teve esse viés de contestar, de questionar, de instigar esse debate, sempre oportunas as suas observações, também, presidente Ligar. Eu vou também, agora, convidar o nosso presidente Hipólito, que hoje exerce as funções do desembargador no Tribunal de Justiça, nós sempre temos dito que há um advogado que está emprestado ao Tribunal de Justiça, também foi nosso presidente, lutou muito também pela consolidação da nossa Constituição Estadual, aqui no Paraná, também, e, presidente, também vamos aproveitar aqui para termos uma visão de um magistrado que tem a veia, na sua veia, o sangue da advocacia, mas que também poderá nos dizer como vê toda a democracia funcionando hoje e a necessidade da harmonia entre os poderes constituídos. Presidente, Muito obrigado, presidente Cássio, a todos os demais ex-presidentes que estão frequentando aqui a mesma sala, é um prazer extraordinário poder compartilhar deste momento com todos. Eu devo dizer, puxando aqui pela memória, eu me recordo de algumas passagens da minha campanha para a presidência da ordem, quando eu dizia que já era momento da ordem descer um pouco do palanque e esquecer aquele discurso já, aquele momento me parecia já batido demais, de Estado Democrático de Direito, de Democracia, e era preciso voltar-se um pouco mais para o exercício da profissão e, muito notadamente, para o advogado que, na minha visão, àquele tempo eram os que mais necessitavam da sua respectiva instituição. Muito bem, eu me lembro bem de ter conduzido a minha campanha mais ou menos com o discurso nessa linha. Por quê? Porque entendia, como entendo até agora e vou ser rápido, não se insatisfaçam, serei bem rápido, entendia, como continuo entendendo, que a bandeira da democracia é o marco zero da nossa instituição. independentemente dos perfis dos seus respectivos presidentes, independentemente das suas características mais identificadas do ponto de vista pessoal, todos partimos de uma premissa zero, que é, evidentemente, a defesa do Estado Democrático de Direito e a defesa das nossas instituições. Só que, a mim, me parece que, e assim pretendi enxergar e fiz essa leitura na época em que presidi a nossa instituição, que esta bandeira maior e assim entendida como tal, na sua amplitude, na sua maior extensão, nunca foi esquecida por nenhum dos nossos presidentes, por nenhuma de nossas administrações. mas isso fez com que, em um determinado momento, nós nos esquecêssemos que há algumas práticas, talvez menores, talvez de menor repercussão, que, se não significam queima na bandeira da democracia, significam ofensa a ela. assim eu entendia, e daí a incansável luta que travamos naquela época à frente da instituição, com aqueles aumentos constantes e exagerados e absolutamente frequentes das custas processuais, e via nessas manifestações um comportamento claramente antidemocrático, porque restringia o acesso das pessoas ao poder judiciário, combatemos fortemente a bancada cartorialista da nossa Assembleia, enfrentei extraordinárias dificuldades pessoais à conta dessa identificação, via, como continuo vendo um gesto antidemocrático, a fixação de honorários de advogado em valores errisórios, situação que cansamos de ver durante a vigência do Código de 73, do Código de Processo Civil de 73, agora, felizmente, já contamos com regras mais objetivas, e estamos com um vagar encontrando uma situação um pouco mais favorável. Então, ofender a democracia não é apenas colocar em risco o regime, também é antidemocrático, ou importam em ofensa à democracia alguns fatos menores, mas que importam em ofensa à civilidade, que importam em ofensa à cidadania, que importam em ofensa a algumas regras básicas dos direitos humanos, como é, por exemplo, o acesso ao próprio poder judiciário. não enfrentei à minha época nenhum ato, nenhum fato que colocasse em risco ou que se chegasse próximo à ruptura do regime democrático vivido no país. Como não vejo hoje também um risco muito grande a qualquer rompimento com o Estado democrático que vivemos. O que vejo, sim, com muita preocupação, é uma manifesta polarização de posições políticas, de defesas de segmentos e de uma tentativa de protagonismo que ninguém me faz pensar diferente, está sendo usada de uma maneira exacerbada pelos três poderes da República, de um modo muito acentuado. Há despeito disso, todavia. Eu não estou enxergando que estejamos próximos a um rompimento do regime, apesar das manifestações assoberbadas do presidente da República, apesar desse protagonismo absolutamente dispensável e exagerado do Supremo Tribunal Federal, e, apesar desse protagonismo que vejo necessário, mas um protagonismo absolutamente segmentado do Congresso Nacional. Nada disso, entretanto, repito, na minha visão, coloca em risco as nossas instituições, que, bem ou funcionam, e acho até que estavam funcionando com regularidade e bem. Vejo hoje algumas lacunas, evidentemente, por conta desse protagonismo exacerbado, exagerado, e, na minha visão, que até reconheço não é de maior amplitude, não é, mas um protagonismo que logo, que logo, se chegarmos a um consenso, a termos um pouco mais de diálogo, logo se assentará, de modo a retornarmos um pouco à normalidade. Em princípio, senhor presidente, era mais ou menos isso que gostaria de colocar para iniciar a nossa conversa. Obrigado também, nosso sempre-presidente Hipólito, sempre muito bom ouvir as suas ponderações, com essa clareza que lhe é tão peculiar, e essa objetividade também, quando faz a exposição dos seus pontos de vista. Eu vou agora convidar o nosso presidente Alberto de Paula Machado, para que também faça as suas considerações, e lembrando, Alberto, que você foi, antes de ser presidente aqui da nossa instituição, além do conselheiro estadual, também foi conselheiro federal, depois foi vice-presidente do Conselho Federal, depois de ter exercido aqui o mandato de presidente para a casa, e o presidente Alberto pegou, iniciou a sua gestão no momento em que se dava aquela virada de comando do país, foi o primeiro mandato do presidente Lula, se não me falem a memória, foi na primeira gestão, e que também ali houve um momento de novas formas de enxergar o país, de gerir o país, eu queria também que trouxesse a sua observação, a sua experiência daquela época também, de como foi aquele momento, de como foi a consolidação da democracia também naquele período. Presidente Alberto, seja bem-vindo. Obrigado, Cássio, bela iniciativa do presidente Cássio, da ESA, de pela primeira vez na história reunir numa sala virtual boa parte dos presidentes da nossa seccional. e é muito interessante você ver aqui em cada um desses quadrados a nossa história e eu participei ativamente da história da ordem desde 1993, porque fui conselheiro estadual com o presidente Ascioli naquele mandato em que o Busato era o vice-presidente do conselho estadual, depois continuei como conselheiro estadual no mandato do Alfredo de Assis, depois fui ao Conselho Federal quando o presidente era o Edgar, fui reeleito no Conselho Federal com o Hipólito na presidência do Conselho Estadual, depois fiquei o mandato fora, voltei como presidente em 2007, saí da presidência e fui para a vice-presidência nacional. Então, dá para se ter aí uma boa visão do que aconteceu na ordem nesse tempo todo e o reconhecimento do notável trabalho que todos fizeram, cada um ao seu tempo, cada um com o seu drama, com o seu dilema e com as suas bandeiras. E acho que, centrando um pouco nessa questão da democracia, nós estamos, sim, num momento difícil do país, num momento de enfrentamento, não sei se chegamos ao ponto de um momento de ruptura, mas estamos num momento de enfrentamento e isso necessariamente impõe as pessoas preocupadas com o bem-estar do nosso país que reflitam e que externem as suas posições. E, nesse contexto, Cássio, é que eu quero marcar aqui dois acontecimentos. Primeiro, o acontecimento que, no início, na minha gestão, iniciava essa era de governo sobre o Partido dos Trabalhadores, presidente Lula à época, e temia-se, evidentemente, uma ruptura por conta de que estávamos tendo um governo mais à esquerda e havia, portanto, uma preocupação na sociedade que pudessem ser adotadas medidas mais radicais. O diálogo se impôs, as instituições funcionaram e isso acabou fazendo com que o país estivesse, do ponto de vista de funcionamento das instituições, em absoluta regularidade. Mas um fato importante, e acho que merece aqui um destaque, foi de que, no meu mandato em 2008, eu iniciei em 2007, em 2008, nós completávamos 30 anos da histórica Conferência Nacional realizada em Curitiba em 1978. E, por sugestão da nossa bancada do Conselho Federal, na época, que era Jacinto Coutinho, Manuel de Oliveira Franco e Romeu Bacelar, eles me apresentaram a proposta de fazermos uma conferência estadual dos advogados, homenageando a histórica Conferência de 1978, tentando resgatar um pouco daqueles valores, justamente para a gente lembrar a importância da participação dos advogados na democracia, lembrar o papel da OAB que teve naquele momento histórico do país, e discutir e tornar presente esses valores democráticos. E nós seguimos o roteiro, fizemos a abertura da Conferência Estadual no histórico Teatro Graguaíra, que é onde foi feita a abertura da Conferência Nacional de 1978, trouxemos alguns personagens ainda vivos, e lembro bem, e aqui o Edgar vai fazer uma conexão com o Edgar, que a palestra de abertura foi dada pelo professor Miguel Reale Júnior, e ele dizia na palestra, e usou uma figura de linguagem para dizer, a nossa Constituição mente, a nossa Constituição mente quando promete moradia para todos, a nossa Constituição mente quando promete educação, mente como promete saúde, porque, na verdade, o cidadão brasileiro não tem acesso a tudo isso, e é uma figura, acaba sendo uma figura retórica, mas esse parênteses é apenas para me referir à fala do presidente Edgar. Mas, fundamentalmente, Cássio, essa Conferência de 78, a conferência que realizamos para homenagear a Conferência de 78 foi justamente para trazer a lembrança daqueles que ainda não tinham um conhecimento presente da importância do papel da ordem na preservação e no restabelecimento da democracia. Como você lembrou, poucos meses depois da conferência foi revogado o AI-5 e mais uma outra consequência. No ano seguinte, em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia. O papel da ordem, especialmente sobre a liderança de Raimundo Faoro, foi fundamental para que a gente fizesse aquela transição democrática, que se estabeleceu com muito diálogo, com, obviamente, manifestação de rua também, mas com muito diálogo e o papel da OAB foi importante. E acho que o papel da OAB pode ser importante de novo neste momento. Neste momento em que o país está polarizado, em que a política virou uma questão quase ou semelhante à paixão futebolística, nós precisamos ter uma palavra equilibrada, uma palavra de equilíbrio para que possam as instituições serem preservadas, serem respeitadas. Nós não podemos ver e continuar assistindo o que estamos assistindo no Brasil hoje, que é essa agressividade intensa, esse desrespeito, essa falta de preservação das instituições. Então, é fundamental que a gente tenha uma reflexão sobre a democracia, recuperando um pouco a nossa história, que é uma história relativamente recente, para que a gente possa tirar lições para o futuro. Então, até para não me alongar mais, já estamos aí quase dez para sete, não deu para falar nada ainda, Cássio, tantos são os assuntos que envolvem esse tema da democracia e nós estamos com ela agora pululando, nós estamos aí com ela vibrando, a população toda está inquieta, cada um com as suas visões, mas é um momento que agora vai demandar muito a palavra de bom senso e equilíbrio que a Ordem dos Advogados historicamente sempre teve. Perfeitamente, presidente Alberto, acho que essa é realmente a receita, é firmeza, é bom senso, é equilíbrio e a defesa da nossa Constituição. Ela pode ser muito programática, pouco pragmática, prometer muito, mas ela vem sustentando o ambiente democrático nessas crises, nessas turbulências que nós vivemos passando, talvez essa seja a mais difícil e naturalmente que todos nós esperamos que também a Constituição faça com que nós encontremos os caminhos para que a democracia continue sobrevivendo. Eu vou passar a palavra agora ao presidente Glombe, o presidente Glombe na linha sucessória veio após a gestão do presidente Alberto de Paula Machado e o presidente Glombe ele teve uma experiência muito forte com a gestão do combate à corrupção, ali o Paraná, a OAB Paraná também liderou um movimento importantíssimo, foi o Paraná que queremos, mas interessante que aquele movimento, presidente Glombe, ele também teve aquela característica da manifestação em praça pública, né? Grandes atos que foram realizados no estado do Paraná, abaixo-assinados também juntamente com a imprensa, com a Gazeta do Povo, naquela época, mas fundamentalmente tivemos grandes manifestações de um evento com milhares de pessoas na boca maldita que foi comandado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa participação da população na democracia e também da importância desses atos de manifestação pública, presidente. Boa noite, Cássio, boa noite, meus amigos aí, presidentes, uma grande oportunidade de estar com vocês e também a quem nos assiste. Eu diria, Cássio, que essa campanha O Paraná Queremos é uma campanha que realmente mostrou que a Ordem estava muito interessada em combater os desmandos que existiam no poder público, no caso, eram os diários secretos da Assembleia Legislativa do Paraná, e essas manifestações que resultaram dessa liderança da Ordem diga-se de passagem com milhares de pessoas sempre foram manifestações pacíficas, ao contrário do que nós vemos hoje em dia. É claro que elas resultaram numa recuperação de bilhões de reais até hoje para os cofres públicos, mas nem por isso conseguimos o resultado final que era de ter uma melhoria na representação política, porque muitas daquelas pessoas que participavam na época ainda estão aí na Assembleia Legislativa, e para isso seria necessária uma reforma política. Mas eu digo, Cássio, que é muito oportuna essa conversa de hoje falar sobre a Ordem, a democracia, a liberdade de expressão. A Ordem tem um papel rico na defesa da democracia e da liberdade de expressão. Ela não vem apenas lá dessa nossa conferência de 78, até antes, já em pleno regime ditatorial, nós tivemos aqui uma reunião com o doutor Hélio Narese, que era o nosso presidente, um colégio de presidentes, onde já se levantava a voz da Ordem do Paraná. A Ordem, então, tem um papel importante entre as Ordem nacionais, as seccionais, na defesa da democracia, na defesa da liberdade de expressão. Em 1978, nós tivemos, evidentemente, aqui, em Polítima, um momento único, exemplar. sob o comando do nosso batonê, o Eduardo Rocha Virmont e do Raimundo Faor, presidente nacional, que, naturalmente, deram voz aos anseios não apenas dos advogados, como de toda a população brasileira, contra o abitro que, então, vigorava. E, logo depois, não demorou muito, houve uma revogação do ato institucional número 5, que é um ato que, hoje, lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas desinformadas pugnarem pela volta do AI-5. O AI-5 era um ato de exceção, um ato de censura contra a liberdade de expressão, contra a democracia. Os primeiros jornalistas que foram presos foram o Carlos Heitor Cunir, o João Silveira, porque, nas minhas reverentes, foi uma espécie de uma proteção, uma medida cautelar para conter a irreverência, não tinham praticado absolutamente nada, mas já foram presos em função do ato institucional número 5. Eu vejo hoje, que nós temos uma democracia. Evidentemente, se não estivéssemos na democracia e não estivesse vigente a liberdade de expressão, nós não estaríamos aqui reunidos entre nós. O que nós temos que trabalhar, e a ordem deve colocar a sua voz nisso, é na preservação da democracia. A democracia, ela não tem defesa contra ela mesma. Muitas vezes, uma pessoa é eleita de uma maneira democrática e, depois, que chega ao poder, assume determinados dos atos no sentido quase de se tentar se perpetuar. No nosso caso, hoje em dia, num momento tão crítico que nós passamos com essa pandemia, nós vemos, na minha avaliação, um presidente da República inseguro, é um presidente que está querendo promover atos de força, é uma pessoa que não se mostra sensível sequer à pandemia. eu diria que, se nós fôssemos fazer assim uma espécie, uma comparação, diríamos, podíamos dizer que ele é uma espécie assim do rei Sol, aquele que dizia que o Estado sonhou letar se moar. Eu me lembro disso na faculdade de Direito, eu sempre falava, que é o rei Luiz XIV, da França, que era absolutista, então ele quer o poder absoluto. Ele não está se sentindo fortalecido suficientemente e provoca a todos os momentos uma discussão, uma instabilidade e isso provoca reações, naturalmente. E as reações não são apenas da imprensa, são da sociedade de uma maneira geral. O presidente tem os seus seguidores, esses seguidores são pessoas de direita extrema e nós temos do outro lado também, outro lado que são as pessoas de esquerda e isso não é bom. Como diz o Iporto, essa esquerda, direita, esse radicalismo é péssimo para a democracia e para a liberdade. Então, eu acredito que nós temos que ter mais, cultivar mais a tolerância entre os poderes, o entendimento e a harmonia realmente que preconiza a nossa Constituição Federal. Nós não tivemos esse trabalho, não fizemos esse trabalho, não colocamos a nossa voz forte também nessa situação. Eu acredito que nós corremos um certo risco em relação a atos de exceção. Nós precisamos ficar muito atentos a essa situação atual do nosso país. Sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, não há democracia. E nós vemos que o presidente seguidamente está procurando com um certo controle da mídia, de uma certa maneira. Já existe também ainda essa situação das fake news, que é uma coisa terrível, porque nós temos que terminar isso de alguma maneira, achar uma solução para isso, que é algo desagregador da sociedade de uma maneira geral. Eu digo isso apenas para um começo de conversa, Cássio, é um assunto muito longo e que nos preocupa bastante, deve preocupar muito a nossa instituição. Obrigado também, presidente Glombe, pelas bem ponderadas palavras também, mostrando realmente a importância de nós preservarmos esse direito de manifestação, evidentemente, necessário, como uma expressão fortíssima da democracia também. Acho que não há democracia sem o direito à manifestação. E eu gostaria, nesse momento, agora vou passar a palavra ao nosso presidente Juliano Breda. E gostaria, Breda, que você também falasse um pouquinho sobre a questão do direito de manifestação no contexto também das minorias dentro da democracia. Nós vivemos um período em que estamos enfrentando, parece que, um crescimento das ações discriminatórias no país, nós estamos vivendo um momento de polarização, de muita intolerância. Sempre é bom lembrar, a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Paraná, o seu primeiro presidente era um presidente negro, Pânfilo da Assunção era um presidente negro. Mas a nossa instituição mesmo, apesar de todo o avanço, só teve presidentes homens na sua história e teve apenas um presidente negro. E nós estamos num momento em que a grande luta, pelo menos ela vinha se consolidando e a Ordem sempre capitaneou isso, foi a luta da igualdade, que é também um princípio dentro da Constituição, a redução das desigualdades é uma das promessas também da nossa Constituição e a Ordem tem aí um papel decisivo. As manifestações também públicas, elas, via de regra, elas têm também esse viés de serem a voz das minorias, e eu gostaria que você também, então, dentro dessa visão do direito de manifestação das minorias, da busca da igualdade, fizesse também uma análise da nossa democracia. Obrigado, Cássio. Boa noite a todas as advogadas, todos os advogados que nos assistem, eu quero, Cássio, lhe cumprimentar publicamente por essa iniciativa de trazer os nossos caríssimos membros honorários da OAB Paraná, Busato, nosso grande presidente do Conselho Federal, para debater esse que é o tema mais importante do nosso país atualmente, que é o cultivo permanente por parte da nossa instituição e por parte da sociedade do Estado Democrático de Direito. Eu sempre costumo, quando falo em nome da OAB, dizer que, como todo qualquer advogado, nós devemos seguir a lei e o estatuto que regula o funcionamento e a atuação dos dirigentes, em especial, da nossa entidade, estabelece como a primeira finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, na frente de toda e qualquer outra, a defesa da Constituição e da Ordem Jurídica do Estado Democrático de Direito. Isso não é gratuito. O estabelecimento dessa primeira finalidade, como objetivo essencial da nossa instituição, tem uma razão especialmente de cunho histórico. A OAB sempre esteve ao lado dos grandes movimentos populares de redemocratização do nosso país. sempre esteve no protagonismo dos grandes movimentos de afirmação dos direitos individuais e das garantias fundamentais do cidadão no último século. Não é, Cássio, não é por outro motivo que o grande nome da história da OAB Paraná, José Rodrigues Vieira Neto, foi vítima de perseguição das duas ditaduras do século passado, ditadura Vargas e da ditadura militar. Portanto, a biografia da Ordem dos Advogados do Brasil no nosso país se confunde com a redemocratização e com as grandes conquistas republicanas do nosso povo. Busato sabe mais do que qualquer um de nós que a dimensão constitucional e institucional da Ordem dos Advogados do Brasil é muito superior a qualquer entidade de classe de qualquer outra nação do mundo, exatamente porque a Ordem sempre teve esse protagonismo das grandes lutas históricas de afirmação dos direitos fundamentais da população brasileira. E, nesse ponto, Cássio, é um dever do dirigente de Ordem estar ao lado das manifestações legítimas da sociedade e, especialmente, dos direitos das minorias. Nós estivemos juntos, Cássio, à frente da OAB Paraná em 2015, naquela que ficou conhecida como a Batalha do Centro Cívico, em uma luta dos professores e do funcionalismo público paranaense contra um pacotaço fiscal do governo do Estado que a Assembleia Legislativa queria aprovar em regime de urgência. E a Ordem, junto com Associação Comercial, Federação das Indústrias, de todas as grandes instituições do Estado do Paraná, liderou o movimento de reação popular dessa tentativa arbitrária de imposição dessas mudanças e venceu. Derrotamos aquela tentativa do governo do Estado. Em 29 de abril de 2015, especialmente os professores e os servidores públicos que protestavam legitimamente contra aquelas ações entraram num confronto grave com a Polícia Militar do Estado do Paraná e nós tivemos 200 pessoas feridas naquele movimento. Portanto, esse é um dado triste, é um dado trágico dos grandes movimentos populares que muitas vezes são acompanhados ou são acometidos de algum tipo de violência, seja por parte do próprio Estado, uma violência oficial, ou mesmo por pessoas infiltradas que tentam até desqualificar as pautas legítimas desses movimentos. E esse é um cuidado que nós temos que ter exatamente nesse momento. Eu vi hoje o vice-presidente da República e o presidente Bolsonaro qualificando como atos de terrorismo os movimentos populares, esses movimentos que buscam a defesa da democracia por conta desses episódios de vandalismo que ocorreram. E nós temos que fazer a devida separação entre esses dois fenômenos. Os atos de vandalismo que acontecem ao longo da história nos grandes movimentos, isso é secular e que ocorrem em grandes manifestações populares, devem ser corretas, legítimas e proporcionalmente reprimidos pela polícia. Os seus autores devem ser identificados e processados. Mas nós não podemos permitir que a prática minoritária de algum ato de violência, de algum ato de depredação pública seja utilizado para calar as manifestações populares legítimas, sejam utilizados como pretexto para aniquilar o direito fundamental à liberdade de manifestação e expressão da população num momento grave, sim. Como disse Alberto, quero concordar com ele, como disse de forma brilhante o Glombe, acho que não precisaria nem dizer, deveria ceder meu tempo até para o Glombe, acho que a fala dele foi perfeita, nós assistimos, sim, um momento de inflexão autoritária no nosso país, nós assistimos, sim, um vídeo de 22 de abril, o presidente falando da possibilidade do uso do artigo 142 da Constituição Federal, com o apoio, inclusive, de alguns juristas oportunistas, e que o Conselho Federal nessa semana deu uma reação muito importante no sentido de que o 142 não permite uma intervenção militar, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, que vem sendo duramente atacado e duramente constrangido, em especial pelo presidente da República. Para mim, a nossa função, a finalidade essencial da ordem é estar vigilante, é cuidar para que a nossa democracia, que foi conquistada com um custo de muito sacrifício para toda a população brasileira e que teve a ordem como protagonista, não esteja sob risco de ataque, como nós estamos vendo. Tomara que essa seja uma preocupação exagerada de todos nós, mas a ordem tem que ficar ao lado da defesa intransigente dos postulados democráticos e republicanos do nosso país e ficar ao lado das legítimas manifestações populares. Essa é a minha primeira contribuição. Obrigado, presidente Juliano Breda, pelas bem colocadas palavras também, muito equilibradas e realmente mostrando essa questão das manifestações populares que, evidentemente, elas, quando feitas, elas procuram sempre ser pacíficas, mas, às vezes, descambam, ou tem alguma interferência ou alguma influência que acaba levando a esses atos que tornam a manifestação não mais pacífica, mas que não pode, evidentemente, descaracterizar o direito à livre manifestação, especialmente quando é feito dentro da proteção das garantias que a própria Constituição assegura à população brasileira. Eu quero, agora, convidar o presidente Noronha, está aqui o presidente Noronha, não estou vendo, Noronha, acho que saiu o Noronha aqui da sala, vamos ver se ele volta daqui a pouquinho. Bom, eu acho que nós vamos fazer, então, uma nova rodada, eu espero o Noronha retornar aqui e, aí, assim que ele chegar, eu já passo a palavra a ele. Nós já estamos com uma hora de transmissão, estamos aqui com grandes amigos que estão nos acompanhando, até nem vou citar o nome de todos, porque são muitos amigos mesmo, mesmo que estão nos acompanhando aqui no YouTube, mas eu quero aqui saudar a nossa medalha de Iera Neto, Iera Neto, Edeni de Andrade Aúda, essa valorosa advogada de Guarapuava, também uma referência para todos nós, uma grande liderança na advocacia do nosso Estado. Muito bom também estar contando aqui com o acompanhamento. Da mesma forma, os nossos diretores, Cristiane Bortolotto, Marilena Indira Winter, Alexandre Salomão, Henrique Gaede, Rodrigo Rios, também, estão nos acompanhando, inúmeros conselheiros, presidentes de subsessão, vários presidentes nos acompanhando aqui, uma alegria muito grande também estar na companhia de todos vocês. Eu vou, então, agora, vamos ter que fazer uma rodada final já, porque estamos com um bom tempo já de transmissão, e nessa rodada final, eu vou pedir, então, que os nossos presidentes façam uma análise do ponto de vista da situação atual e aquilo que esperam para o nosso país, como veem que a democracia poderá ser preservada, como nós poderemos superar esses momentos e qual, na visão deles, seria o caminho mesmo para que o país saia também da crise que está enfrentando por conta da pandemia, por conta da situação social também, que a pandemia está afetando, a situação das famílias, a situação das populações vulneráveis e assim por diante, mas especialmente dando uma visão de como vem o futuro da democracia no nosso país. Eu começo, então, pelo nosso presidente, Puzano. Bom, Cássio, nesse sentido, eu tenho absoluta confiança naquilo que pregou o hipólito, no sentido de que há o esgastamento, não haverá o rompimento do sistema democrático do país. Mas é lamentável nós chegarmos a uma situação dessa, no meio de uma pandemia mundial, uma pandemia que é mundial, no meio de uma crise econômica violenta. Está aí o que está passando a advocacia e outras profissões estão passando em função desta pandemia. e nós criarmos crises em cima de crises, situações absolutamente desairosas para o país no mundo todo. Bom, o Brenda falou muito bem, nós somos uma instituição, nós, Ordem dos Advogados do Brasil, reconhecida como a mais perfeita do mundo. Isso há muito tempo. e por que que o governo brasileiro se perde toda vez e perde uma década e nós vamos perder mais uma década agora em função de uma inabilidade, de uma robustez sem tamanho por parte do Poder Executivo. Está aí aquela reunião fatídica do dia 22 de abril que foi uma vergonha e nós temos o Supremo Tribunal Federal que se afronta a esse poder. não se impõe sobre esse poder, mas afronta o poder. E isto tudo aliado a um Congresso relativamente omisso e que não toma posição dentro desta situação dificílima que o país passa. Nós temos apenas a esperar um bom senso por parte desses dirigentes pelo menos nesse momento. Mas é isso está sendo difícil. Veja vocês que foram falados agora há pouco que o presidente e o vice-presidente da República disseram que esses atos são atos terroristas. Está meramente sendo o papagaio de pirata do presidente dos Estados Unidos que estabeleceu esta mesma situação como crime de terrorismo. E tantos outros exemplos que nós temos hoje que o poder da República simplesmente repercute aquilo que acontece nos Estados Unidos. A questão da violência nas passeatas, meu caro Noronha, é um problema que eu acredito que é, como o Breda disse, absolutamente insuperável. Mas, nos grandes movimentos, nós temos que controlar. Nós temos, e aí eu estou com o Cássio, as manifestações que fez nesta semana, com muito critério, com muita judiciabilidade, no sentido de que se perde a autoridade quando se vai para o conflito, para a violência. A questão do racismo no país é uma página negra, uma página absolutamente escandalosa do Brasil. E nós temos que cuidar desse sistema não apenas com movimentos que repercutem, em movimentos mundiais, que eu não sei aonde está o interesse. Nós temos que nos preocupar com o racismo no dia a dia, não só com manifestações na rua, mas com medidas concretas, com compensações absolutamente criteriosas para que nós não vivemos isso. Eu agradeço a oportunidade de participar desta reunião, que é virtual, é a primeira virtual da OAB Paraná. Agradeço o presidente Cássio e é muito bom. recordar e reviver toda a amizade que nós temos com esta plena de advogados. E Zeral Breda, a história do país, Breda, quando nós fizemos o museu do Conselho Federal, nós quisemos marcar uma presença na história do país, dizendo, a história do país pode ser contada na linha do tempo, no tempo dos presidentes da ordem, porque nenhum deles emitiu em relação às crises que este país desgraçadamente passou e desgraçadamente vive hoje novamente uma situação vexatória perante o mundo atual que não admite mais uma quartelada. O artigo 142 está aí exposto claramente o que pode e o que não pode o Exército Nacional fazer. Nós temos que acreditar nos poderes e esperar que eles convivam com independência e equidistância e respeito principalmente. Obrigado. Obrigado, presidente Luzato, também pelas considerações. Nós tivemos um probleminha de conexão com o presidente Noronha, então agora será a vez do presidente Noronha fazer as suas considerações. Antes de passar a palavra, presidente Noronha, eu quero registrar que está também conosco aqui o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcos Vinícius Jardim, que representa também a ordem dos advogados do Brasil no CNJ, está nos acompanhando também aqui pelo YouTube. Presidente Noronha, também quero que faça as suas análises, presidente que hoje também tem uma atuação em Brasília, que está acompanhando também os fatos que lá estão ocorrendo e que nos traga também uma visão como tesoureiro do Conselho Federal a respeito desse momento tormentoso pelo qual o país está passando. Presidente Noronha, sempre bom ouvir. Boa noite, presidente Cássio, boa noite demais presidentes, vou poupar o tempo de saudações, todos já foram muito saudados, quero fazer uma saudação às mulheres advogadas e faço em nome da Marilena, da Graciela Marins e da Cristiane, que são as mulheres que hoje exercem cargo de direção e conselheira federal na nossa entidade. Nossa entidade, Cássio, que tem hoje 66% do seu comando do interior feito por mulheres. Basta ver que presidem a subsessão de Londrina, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa, Laranjeiras do Sul, São José dos Pinhais e tantas outras, o que mostra a participação enorme da mulher advogada no âmbito da OAB do Paraná. Isso é praticar a democracia, isso sim é praticar todos os atos de inclusão que nós tantos pregamos e defendemos. Eu quero fazer uma saudação especial à Silvana, que é uma advogada negra que fez e trabalhou muito na nossa gestão, na minha gestão 2016-2018, para a inclusão da advocacia negra, inclusive, no âmbito da OAB. Foi feito o Estatuto de Defesa da Advocacia Negra, foi feito um encontro nacional, foi feito comissões nacionais, um trabalho belíssimo e que hoje repercute e efetivamente hoje você, na sua gestão, tem uma advogada negra comandando a comissão da mulher advogada. Quero dizer que é muito importante falar em democracia e também é muito importante praticar a democracia. Muita gente fala muito bonito em democracia e nas suas práticas não pratica a democracia pura, que é respeitar a opinião dos outros, que é respeitar a pluralidade de ideias, que é efetivamente entender que existem pensamentos diferentes e que a OAB é feita principalmente a nossa entidade, que é pulsante, que temos sim os nossos ideais, nosso artigo 44, que brilhantemente foi mencionado pelo Breda, que é defender a Constituição Federal e as nossas próprias leis e os nossos direitos humanos, mas que está na sua essência também, está dentro da nossa função defender também o pluralismo de ideias. Eu quero lembrar que foi na nossa gestão, Cassio, que nós tivemos dois impeachments, onde foi um momento onde a sociedade brasileira e a OAB nesse momento foi provocada em duas situações, o impeachment da presidente Dilma depois do presidente Temer, tivemos o pedido de afastamento de um presidente do Congresso Nacional, tivemos, nesse ano, diversas invasões de escolas, tivemos, nesse momento, um ano de uma gestão de muitas passeatas e a OAB foi protagonista principalmente do direito à manifestação, do diálogo com aqueles que queriam e desejavam se manifestar e defendeu, e principalmente isso que é importante dizer, defendeu o direito da manifestação, mas também soube, no diálogo, mostrar que o direito de manifestação às vezes esbarra no direito de outra pessoa também receber o seu direito, por exemplo, ao acesso à educação, o direito também da outra pessoa ter o direito ao trabalho e o direito da outra pessoa também e efetivamente expressar suas ideias nas suas manifestações legítimas que fazia. Eu quero dizer ao presidente Edgar que eu tenho um prazer enorme sempre em debater, ouvir essas críticas, Edgar, e é sempre muito importante ouvir as críticas de todos, fazer a nossa própria autocrítica enquanto dirigentes de ordem que somos, respeitar, e eu tenho uma visão diversa da nossa Constituição. Eu acho que a nossa Constituição pode ter alguns defeitos, mas ela veio num momento muito importante da nossa sociedade, quando nós saímos do regime militar e ela efetivamente procurou ser uma Constituição cidadã, procurou preservar direitos que são tão importantes que você mencionou que faltam tantos hoje, talvez a corrupção que nós temos no Estado brasileiro, talvez uma série de outras situações de desgovernos, outras situações de má administração, má aversação de recursos públicos tenha prejudicado esse que é o fundamento da nossa Constituição, que é ter acesso à saúde, à educação, à segurança pública e tantas outras. Sabemos que muita gente enriqueceu as custas desse nosso povo brasileiro e a ordem tem um papel muito importante também que faz essa defesa, a defesa da sociedade, do bom uso do recurso público, da melhor aplicação dos nossos valores enquanto sociedade e eu colhia, enquanto ouvia, com muita atenção e eu aprendo sempre com todos, aprendi muito com o Alberto, com o Assis, com você, Buzato, com o Hipólito, que sempre foi muito firme nas suas convicções, o Glombe, então, o homem que foi para a praça pública defender a democracia e isso, o Juliano, que é essa nossa cabeça mais pensando em termos de liberdade e também em termos de direito de defesa e, Cássio, você que preside tão bem a nossa entidade sabe que nós, quando vemos qualquer ato e fato que possa prejudicar a liberdade de expressão, de imprensa ou de manifestação, nós nos revoltamos. Nós jamais, como advogados, vamos permitir que tenha qualquer cerceamento desse princípio que é tão básico que eu acho que a gente não precisaria, quem sabe, em tempos normais, estar falando sobre isso. porque isso devia ser uma coisa tão natural. E eu, essa semana, fui muito provocada enquanto conselheiro federal e diretor de quais são os limites que tem esse direito de manifestação. Quais são os limites que nós temos e se é possível que se possa fazer um ataque ao fórum cível, por exemplo, da forma que foi feita sem que pessoas que querem fazer um protesto legítimo que, em defesa da igualdade racial, se insurjam contra aqueles que se infiltram num movimento legítimo e façam um ataque à justiça, que foi aquele ataque ao fórum cível que representa, muitas vezes, a própria democracia. Nós tivemos, presidente Edgar, a satisfação da minha gestão de comemorar os 40 anos daquela conferência de 78. fizemos um ato que a vossa excelência esteve lá e que foi tão emblemático para dizer que aqueles fundamentos estavam tão vivos na nossa memória como estão hoje. Na defesa de todos aqueles princípios, Juliano, que nós defendíamos naquele momento, vamos defender sempre, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a nossa entidade, que foi bem lembrada pelo caso, teve um primeiro presidente negro aqui no Paraná, ela tem uma obrigação de ser o que nosso presidente Luiz Viana sempre diz, vice-presidente do Conselho Federal hoje, é porto e farol para que nós possamos, na OAB, termos um esteio de tranquilidade da sociedade, como foi mencionado nesse parecer citado pelo Juliano, mas apontar para um caminho principalmente que nós possamos defender a nossa Constituição, as liberdades sem que nós nos intrometamos na vida política nacional. Eu tenho a convicção que aquele que não sabe respeitar a opinião do outro não pode falar em democracia. E a gente sabe, e tantas vezes ouvimos Rui Barbosa falar que a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. e nós não vamos aceitar nenhuma ditadura, seja a ditadura da toga, seja a ditadura daqueles que querem nas suas verdades calar as minorias, seja aqueles que estão no poder e acham que através da força podem calar, seja a imprensa, seja quem quer que for, mas nós precisamos respeitar sem dúvida nenhuma a todos. eu pensando muito a respeito disso, a gente tem visto muitas palavras serem mal utilizadas e pensamentos e que a gente sabe que muitas vezes as palavras elas podem ser plumas, mas elas podem ser punhais, né Alberto? Então, nesse momento cabe a nós sermos talvez aquele centro de equilíbrio da sociedade, nós advogados, nós dirigentes de ordem, chamarmos todos para um diálogo democrático, chamarmos todos para que nós possamos sentar numa mesa num momento de pandemia e que tem milhares de pessoas morrendo, não conseguimos quem sabe colocar pessoas que têm pensamentos diferentes numa mesa para tentar achar um caminho melhor para o nosso país. Então, eu quero agradecer a chance de poder debater com vocês esse tema. Lembro, Cássio, com uma riqueza enorme de detalhes o dia que fomos às ruas defender a vida quando uma mulher advogada foi assassinada e ela efetivamente brutalmente assassinada e nós fomos numa caminhada pela paz. É óbvio que nós não vamos defender justiciamento de ninguém, tem o devido processo legal, vamos sempre defender que todos aqueles tenham a ampla defesa, o contraditório, mas nós temos que exigir sempre uma sociedade que está tão, vamos dizer assim, radicalizada, defender um pouco de paz, que muita gente quer trabalhar com tranquilidade, criar seus filhos, numa sociedade que seja muito, mas muito mais harmônica que nós estamos vendo hoje. Então, esse radicalismo não ajuda em nada, de lado a lado, único radicalismo que nós temos que ter é na defesa da nossa Constituição. E eu acho que não é salutar que nós tenhamos juízes toda hora comentando a cena política, não é necessário que nós tenhamos juízes comentando, por exemplo, de processos que ainda vão julgar, não é normal qualquer poder se insurgir contra coisas que não são da sua competência ou invocar coisas que são absolutamente descabidas para intimidar outro poder, seja ele qual for, nem o atual mandatário nacional intimidar o poder judiciário, nem o poder judiciário intimidar o mandatário, nem o legislativo e assim por diante. Nós temos que cobrar essa harmonia e a UAB tem esse papel, que é um papel fundamental nesse momento de chamar o equilíbrio e a gente conseguir, nesse momento, colocar o nosso país nos trilhos para o nosso desenvolvimento. Nós temos aí um momento, Cássio, nesse momento de pandemia, desemprego, e que nós, foi mencionado pela Hipólito, a defesa da advocacia. Nós, que tanto, todos aqui defendemos tanto a advocacia, nós, e jamais deixamos de defender a sociedade, nós temos que reconhecer o papel essencial que tem um advogado hoje, nesse momento que nós vivemos, que é trazer o equilíbrio, trazer a justiça e exigir o cumprimento da Constituição Federal. Obrigado, presidente Noronha, também, muito bem ponderadas essas observações a respeito do papel protagonista da nossa instituição e do equilíbrio também entre os poderes tão necessários, tão necessários nesse momento. Bom, nós vamos continuar aqui a nossa rodada, agora, de últimas considerações, presidente Busato, e eu gostaria agora de passar a palavra ao presidente Assis, também, para que faça as suas observações, dando a opinião, também, naquilo que acredita que poderá vir e como a democracia se comportará, o que acontecerá, também, em relação a ela, no país nos próximos tempos. Presidente Assis, obrigado. Está com o microfone fechado, Assis. O microfone está fechado. Não abriu. Ainda não. Agora, sim. Perdão. Presidente Castro, escutando todos os nossos ex-presidentes, eu vou ser brevíssimo. Eu quero dizer que extraí dessas observações uma cruzada no sentido da defesa da democracia sobre vários ângulos, desde o trabalho formiguinha do advogado atendendo a sua pessoa, até as grandes causas e as grandes pautas que bafejam, às vezes, os poderes da República e que precisam ser sempre por nós discutidas. Extraí dessa essência que não houve entre nós nenhuma divergência. Nós estamos todos convergindo para a defesa da democracia por diversos ângulos e pela necessidade de a Ordem estar presente e atuante nesses momentos. No fundo, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é endossando as suas palavras na sua manifestação recente que fez em razão dos episódios, dos últimos episódios que têm acontecido. Estou sendo breve porque sei do Oriental da Hora e quero aproveitar para me despedir de todos, dando um abraço e esperando que todos nós possamos contribuir de alguma forma para a melhoria dessa situação econômica e dessa situação política pela qual estamos passando, agravada por uma pandemia inesperada. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Assis. Sempre muito bom revê-lo e também ouvi-lo pelas suas ponderadas considerações e pela sua palavra que sempre para nós é orientação em norte. Presidente Edgar Cavalcante de Albuquerque, também para as suas considerações finais a respeito do nosso debate e das esperanças do nosso país. Rapidinho, presidente, não vou criticar ninguém. Eu vou me criticar. A gente pensa que sabe tudo, mas a gente participa de uma reunião dessa e vê que aprende a beça. Eu realmente vim sem vontade para essa reunião que vossa excelência reuniu, mas saio daqui impressionado. e quero dizer ao nosso diretor federal, ele tocou no assunto, o problema nosso, eu me aprendi no curso de direito faz tanto tempo, foi no século passado, antes do hipóvito ou logo depois do hipóvito, eu aprendi que o juiz falava nos autos. Isso é o que eu aprendi. Mas hoje em dia, o hipóvito que é nesse time da segunda divisão que é o Curitiba, outro que é atleticano, sabem a formação dos seus time, os jogadores dos seus time, os onze, não sabem, mas sabem quem são os ministros do STF. Por quê? Todo dia estão na televisão, todo dia. Presidente, Moronha, eu acho que a hora devia iniciar uma campanha nesse sentido, na juiz falar nos autos, não para a televisão, não para o público. isso talvez tenha trazido esse desconforto, vamos chamar de desconforto, um ser a menos do que está acontecendo. O juiz fala nos autos no ponto final. Parabéns, presidente, pela reunião que vossa excelência promoveu. Obrigado, presidente Ligar. Sempre muito bom quando o senhor está conosco. Obrigado por ter vindo, sei o esforço que fez, mas foi uma alegria enorme também revê-lo e também ouvi-lo. presidente Hipólito também para as suas considerações finais e as esperanças que deposita no futuro do nosso país. Obrigado, presidente Cássio, também serei absolutamente breve. E apenas para arrematar dizendo que nós, advogados, magistrados, integrantes do Ministério Público, nós integramos um segmento que tem um ponto em comum. Ninguém mais do que nós sabe conviver e convive cotidianamente com o contraditório. Esta é uma característica comum de todos nós. Por isso, penso que vem exatamente desse segmento todo a necessidade de exercermos este poder moderador pela experiência que temos com o uso, com o trato e com a prática do contraditório. E levar a quem entendermos necessária uma palavra mais serena, uma palavra um pouco mais racional, porque penso que é o pouco que está faltando. Vivemos momentos que eu pessoalmente não vejo nenhum risco e nenhum ato, nenhuma ação de lado a lado que esteja tentando restringir o direito de livre manifestação. Eu vejo a imprensa dizendo tudo absolutamente o que quer, muitas verdades, muitas mentiras e divulgando essas suas assertivas cotidianamente. Eu vejo por outro lado as autoridades do judiciário, as autoridades do executivo, as autoridades do poder legislativo dando as suas respostas de modo mais exacerbado algumas vezes, de modo mais comedido de outras, mas dando as suas respostas de modo absolutamente natural, ou melhor, de modo normal ou que é absolutamente natural que seja de modo. Vejo as manifestações de rua, independentemente dos lados, como um claro, nítido e manifesto exercício do poder de reunião e de manifestação. Não vou nem tratar de eventuais infiltrações, até porque tenho alguma dúvida a respeito disso. Então, eu não vejo que o direito de manifestação esteja sendo restringido por quaisquer dos lados. O que vejo, sim, são manifestações ativas, são manifestações impositivas e são outras manifestações que vêm do outro lado, o que é absolutamente normal de acontecer. Por isso, meu caro presidente, vejo que o nosso papel é absolutamente importante, muito notadamente o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, que haverá descer mais uma vez esta voz mais moderada, esta voz mais paciente, esta voz mais serena para servir de fiel desta balança que hoje mostra um peso e contrapeso difícil de equilibrar. de toda maneira, eram estas as considerações finais que queria fazer, agradecendo mais uma vez, presidente, pelo amável convite que me fez de novamente participar de uma sala tão importante quanto esta e parabenizando vossa silência pela iniciativa. Uma boa noite a todos, um grande abraço a todos. Obrigado, presidente Polito, pela companhia, também pela pela luz das suas ideias que também trouxe nesta noite para todos nós. Obrigado também. Presidente Alberto de Paula Machado também para as suas considerações. Eu finalizo lembrando um personagem muito conhecido de livros do Ésser de Queiroz que é o conselheiro Acácio. Ele diz que a responsabilidade é do responsável independentemente de culpa ou merecimento. O que significa dizer mutatis mutandis que a responsabilidade pela condição das atividades do Executivo deve ser do presidente da República que haverá de aprender a dialogar com a sociedade e com os demais poderes constituídos. A responsabilidade é do presidente do Supremo Tribunal Federal que haverá de aprender a dialogar com os demais poderes. Para mim, uma concepção talvez mais antiga, o presidente do Supremo não participa de pacto federativo e nem de reunião com o Executivo para lançamento de projetos de execução que são próprios do Poder Executivo. Falta um pouco da liturgia do cargo para cada um desses ocupantes. Acho que o Brasil precisa recuperar um pouco essa liturgia que é própria da presidência da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal e às ruas e ao povo que seja garantida a liberdade de manifestação que é ampla e irrestrita. Presidente Cacho, as suas palavras nas manifestações que tem feito refletem exatamente a maneira como eu penso e, portanto, me sinto muito bem representado pela presidência da UAB Paraná. Tenho certeza que todos aqui nessa sala reconhecem a sua liderança e a sua prudência nas manifestações e, por isso, assinamos embaixo. Obrigado, presidente Alberto. E essas posições eu retribuo dizendo que elas vêm da escola onde eu aprendi, cujos professores sempre foram vocês. Obrigado. Eu quero passar a palavra ao presidente Glombe também para suas considerações finais. Muito obrigado, Cássio. Eu também quero cumprimentá-lo pelas suas posições, suas nossas posições. Aliás, não é fácil exercer a presidência da ordem. Todos nós sabemos, passamos por situações difíceis. Eu sei que a situação atual é uma situação bastante crítica, mas, Cássio, você e o Conselho Estadual têm se desempenhado de uma maneira magnífica na diretoria toda na condução desse momento da ordem e no país. Eu diria o seguinte, o juiz, bom juiz, ele tem que ser uma pessoa imparcial, com conhecimento jurídico, honesto, evidentemente, com propriedade e discreto. É assim que nós pensamos que deva ser um membro do Poder Judiciário. O Judiciário deve julgar e não também exercer a atividade dele com excesso de ativismo como a gente presencia. O Poder Legislativo também deve deixar de servir só apenas para analisar medidas provisórias ou alguns projetos insignificantes. Deve valorizar-se. Nós precisamos melhorar a nossa representação política. O Poder Executivo tem que executar as atividades e harmonizar realmente junto com os demais poderes para que nós possamos ter a grandeza no desenvolvimento do país. O que nós vemos hoje é uma falta de sintonia realmente para a condução dos destinos do nosso país. Eu fico pensando nessa falta de sensatez quando não há união entre as pessoas, um no extremo, o outro no outro extremo, enquanto em alguns países próximos aos nossos, aqui no Uruguai, o Chile, que passou por momentos difíceis, quem perde uma eleição está ali ajudando quem ganhou para fazer o país andar para a frente. Nós aqui não temos essa grandeza, infelizmente. por isso nós não conseguimos avançar no nosso país. Uma das razões é realmente a questão da forma como nós exercemos a representação política, escolhemos os nossos representantes. Nós necessitaríamos realmente uma grande reforma política e, neste momento, Cássio, nós temos que lembrar dos ecos do passado e a nossa instituição deve estar vigilante, ressonância e fazer uma ressonância nas situações que sejam possíveis ameaçadoras da estabilidade da democracia. Se não houver democracia, também acredito que não haverá uma justiça eficiente, uma justiça que seja digna desse nome. A democracia é o fundamento, é o pilar pelo qual todos nós devemos ser lá. Agradeço a oportunidade, deixo um abraço a todos vocês, meus colegas de presidência e a todos os que estamos assistindo. Presidente Glombe, muito obrigado. Obrigado, quero registrar aqui que a ideia da reunião partiu do presidente Glombe e, a partir da ideia do presidente Glombe, é que nós vamos também estender essas reuniões semanalmente. Nós vamos fazer essas reuniões de tal maneira que elas se tornem um observatório da democracia, trazendo aqui convidados e convidadas para debater esse tema tão importante para nós, advogados. Passo a palavra agora ao presidente Breda também para as suas considerações finais. Obrigado, Cássio, saúdo uma vez mais todos os caríssimos ex-presidentes, presidente Busato, com quem tive a honra de compartilhar esse importante debate na noite de hoje. Cássio. Cássio, eu quero me solidarizar aqui aos cumprimentos do Alberto, a você. É uma tranquilidade, é uma satisfação poder ver a Ordem dos Advogados do Paraná sendo gerida e administrada com tanta prudência, com tanta serenidade e conhecimento dos problemas do dia a dia da advocacia como você tem. eu não descobri isso hoje nesse debate, eu já sabia disso há muito tempo, tanto que tive a feliz decisão de escolher o Cássio para ser meu vice-presidente lá em 2012 e foi talvez o grande responsável pelos acertos que nós tivemos naqueles três anos. Os erros foram todos meus, certamente. E eu dizia lá na nossa gestão, Cássio, me lembro de uma frase que usei na inauguração aqui do Edifício Maringá, da reforma do Edifício Maringá, que Noronha conduziu de maneira tão espetacular, que nós, dirigentes de Ordem, tínhamos orgulho da nossa história e muita responsabilidade e confiança em relação ao futuro, porque a Ordem é ainda e será durante muito tempo a grande referência da sociedade civil organizada nesses momentos de crise política no nosso país. E se a Ordem sempre esteve ao lado dos grandes movimentos sociais, das grandes manifestações populares pela afirmação dos direitos da cidadania, a Ordem também é o espaço mais privilegiado para um grande debate público. nesse momento de tantas incertezas, dessa pandemia, como disse o Glombe, que assola toda a nossa população, no momento de crise econômica, de crise sociais e de crise política, a Ordem não pode perder o protagonismo do debate público e, sobretudo, não perder a capacidade de diálogo. Eu mencionei aqui duríssimos embates que nós tivemos, Glombe em especial, mas na nossa gestão também com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa. Mas nós não perdemos em nenhum momento a capacidade do diálogo, tivemos na nossa gestão, o Cássio e o Meuronha se lembrarão, a satisfação de, na última semana de funcionamento da Assembleia Legislativa, haver aprovada a lei estadual da Defensoria da Ativa, que hoje beneficia aproximadamente 30 mil advogados em todo o Estado do Paraná. porque, por mais que nós tivéssemos adotado uma postura de muita crítica ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa em uma série de questões polêmicas e de interesse público, nós não perdemos jamais a capacidade de estabelecer uma discussão ampla, transparente e legítima com os poderes do Estado. E é isso que, certamente, nós devemos impulsionar, nós devemos estimular, tanto na UAB Paraná como no Conselho Federal. Infelizmente, quem se elege conselheiro federal sabe que vai debater lá em Brasília. Prerrogativas profissionais impeachment. Essa é a história do Conselho Federal em todas as últimas gestões. E não pensem, as amigas e os amigos que estão nos ouvindo, que isso é prazeroso para nós. Nós não queríamos isso. Ninguém desejava isso para o Conselho Federal da Ordem. Nós queríamos discutir apenas a forma, uma maneira de melhorar a vida e o dia a dia do exercício profissional de cada um dos nossos advogados. Esperamos que isso não seja necessário, mas, se por ventura, o Conselho Federal for demandado pela sociedade em relação a esse tema, tenho certeza de que nós faremos o debate de maior respeito à Constituição do país e ao interesse público da nossa população. Era essa a minha mensagem final, Cássio. Um abraço mais uma vez a você, à sua brilhante diretoria e a todas as queridas advogadas e os carismos advogados que nos assistem. Obrigado. Obrigado, presidente Breda. Realmente, também quero retribuir as suas palavras e dizer que você foi o meu professor mais próximo, porque contigo eu convivi na vice-presidência e eu aprendi com você muito sobre a igualdade e a defesa das liberdades. Isso eu carrego sempre comigo, a defesa da democracia, de todos os valores, também das garantias da democracia. Foi um aprendizado muito bom e que me permite realmente hoje também conduzir a nossa instituição da forma como nós estamos fazendo juntamente com a nossa diretoria. Presidente Noronha, também as suas considerações finais. Obrigado, Cássio. Eu também quero parabenizar você, sua diretoria, todas as manifestações que têm vindo da OAB do Paraná e que eu tenho a oportunidade de compartilhar na diretoria do Conselho Federal são sempre muito bem aceitas, é sempre com conteúdo e elas são muitas vezes norteadoras de posição institucional também da nossa OAB Federal. Eu quero cumprimentar os conselheiros federais que estão nos ouvindo, são vários conselheiros federais que estão ouvindo esse debate, um debate inédito de gerações de presidentes de OAB que estão aqui querendo o melhor para o nosso país, o melhor para a nossa OAB. É muito bom saber que na OAB do Paraná nós temos uma prática que eu entendo, Alberto, que ela é muito democrática, que é a prática da não reeleição. Por isso, vemos tantos ex-presidentes numa tela só. Alguns estados não conseguiriam isso, certamente. Talvez fariam uma tela com dois ou três. A OAB do Paraná nós conseguimos, essa não reeleição faz com que cada um procure se doar o máximo na sua gestão, entregar ao OAB melhor do que recebeu e torcer, como eu torço pela sua gestão, o Juliano torceu pela minha, a do Gombi torceu pela do Juliano e assim, sucessivamente, fazer cada um uma gestão que possa marcar efetivamente a nossa atividade em termos de dirigente de ordem. Eu vejo isso como uma prática espetacular e talvez um dos grandes problemas que nós temos no nosso país talvez seja justamente a reeleição, onde aquele que entra já está pensando na próxima eleição e não fazer o seu melhor e aí entregar o seu boné para aquele que vai vir depois. Nós temos que pensar sobre isso. O Gombi foi muito feliz na sua fala quando falou em reforma política, eu falo em reforma tributária, eu acho que temos que fazer reforma administrativa, nós temos que debater. O Juliano foi muito feliz, a OAB é o espaço dos debates e muitas vezes as pessoas não têm a noção de que nesse mundo globalizado, virtualizado, onde nós podemos estar falando para o mundo apenas numa reunião como essa, talvez o nosso inimigo maior não esteja aqui no nosso país e sim na concorrência, no mercado internacional, talvez estejamos aqui tendo que enxergar um pouquinho mais além e que sem união nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Juliano falou na advocacia da ativa, esse projeto sensacional que foi aprovado e que eu tive a oportunidade de implantar, que talvez seja, Juliano, um dos maiores exemplos de democratização da justiça, democratização onde em todas as comarcas foi levado um advogado para defender aquele que precisa. Esse projeto foi marcante na nossa gestão, o Cássio tem potencializado ainda mais esse projeto, que esses números são enormes e que mostra esse compromisso que nós temos com a cidadania, com respeito à democracia e que não se faz democracia sem justiça. O Alberto, na gestão dele, me ensinou que você não faz gestão sem saber o que se passa na cabeça dos nossos advogados fazendo pesquisa, ouvindo, dialogando. Eu levei muito isso e levo isso para todos os atos de gestão que eu procuro fazer, porque a crítica construtiva, isenta, sem interesse, ela é a melhor ferramenta de gestão. Não existe ferramenta de gestão melhor do que ouvir os advogados, ouvir a população e a gente poder construir dentro da crítica construtiva a melhor ferramenta de gestão. Por isso, Cássio, eu me somo a todos que me antecederam, foram meus também mestres de OAB. Eu digo que eu não tenho mestrado e não tenho doutorado, eu tenho só uma pós-graduação que eu consegui fazer de processo civil, mas eu tenho, talvez, mestrado e doutorado de OAB, não pós-doutorado como o Busato, que tem, talvez, pós-doutorado internacional. Mas eu consegui, em todos os cargos que eu ocupei, na Caixa, no Conselho, na OAB-PREV, na presidência do Conselho Seccional e agora na diretoria do Conselho Federal, ter uma visão muito plural da advocacia e saber que nós temos, como dirigentes de ordem, um papel muito importante na vida de cada um dos nossos advogados. Por isso que eu procuro, e todo mundo sabe disso, fazer cada vez mais com menos, ajudar a construir uma OAB cada vez mais forte, independente, isenta. E eu vejo nessa tela que eu enxergo agora, presidentes fortes, foram muito fortes em todas as manifestações. Eu lembro do Hipólito lutando pelas custas, com manifestações muito duras em plenário, em saudações no âmbito do tribunal. Lembro do Assis, quantas lutas eu vi no gabinete, eu tinha acabado de entrar na ordem, eu falava um dia que eu quero ser igual ao professor Assis. O Alberto, as lutas institucionais que travou nas críticas que fez, o Guombe, eu não vou nem falar que é talvez o ápice dessas críticas, o Juliano, na ação que nós ingressamos, inclusive contra a apropriação dos depósitos judiciais, que talvez, Juliano, essa seja uma das medidas que possa ter salvado o Estado do Paraná naquele momento e que nós talvez estejamos numa situação melhor hoje por conta daquela medida. O Edgar lutou com as custas, entrou com a ação que foi julgada agora, Edgar. A sua ação no Supremo Tribunal Federal das Cústicas foi julgada agora, saiu agora, lamentavelmente, muitos e muitos anos depois, foi julgada somente agora aquela ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o presidente Busato, eu não preciso nem dizer quantas lutas em favor da dignidade do parlamento e da apuração dos escândalos de corrupção também travou. Cássio, você, na presidência, reúne todos esses DNA, porque você participou de tudo isso, por isso você tem a nossa confiança para continuar conduzindo com essa firmeza que você conduz ao AB do Paraná. Então, pode ter certeza que nós estamos com você e nós vamos defender a democracia e vamos repudiar sempre os atos de vandalismo daqueles que querem, muitas vezes, deturpar o legítimo direito de manifestação daqueles que querem efetivamente apresentar suas pautas. Obrigado, presidente Noronha. Um estímulo muito grande ouvi-lo com essas palavras que foram tão benditas e quero aqui, mais uma vez, deixar registrado o meu agradecimento a todos vocês. aqueles que nos ouvem precisam saber quem está exercendo a presidência sempre procura aconselhamento com quem já a exerceu e por várias vezes eu converso com todos vocês, eu busco conselhos também e quero aqui registrar a segurança que tenho na condução da nossa instituição Ilustres Presidentes pelo conselho qualificado que nós temos na nossa OAB Paraná. Um conselho que realmente debate profundamente todas as questões, um conselho que tolera a opinião contrária, um conselho que é diversificado, que conta com todos os segmentos da advocacia ali representados e para quem preside isso é extremamente fundamental para tomar as decisões. E da mesma forma quero aqui dizer que é para mim muito seguro dirigir a ordem com os 48 presidentes de subsessão que me acompanham. São presidentes homens e mulheres, aliás, a maior bancada de mulheres dirigindo as nossas subsessões no interior do Paraná, isso me deixa extremamente feliz também, mas são presidentes que trazem os anseios da base até o conselho seccional rotineiramente. São presidentes guerreiros, são presidentes que realmente dialogam com a sua base e que reivindicam constantemente perante o conselho seccional as demandas para a melhoria do dia a dia da advocacia. Eu quero mais uma vez aqui registrar em nome da diretoria, da diretoria da seccional do Estado do Paraná, o nosso compromisso com a defesa daquilo que preconiza o artigo 44 da Lei 8.906 que sintetiza exatamente o nosso juramento, a defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos, a luta pelo aprimoramento das instituições jurídicas, a luta pela justiça social no nosso país. Esse é um compromisso que todos nós temos, naturalmente que a pauta da advocacia é prioridade para todos nós, mas a ordem dos advogados do Brasil, e aí eu lembro sempre as palavras do presidente Noronha, como é bom ser advogado. A advocacia é a profissão mais bonita de todas, que nos desculpem as demais, mas é a profissão que permite, além do atendimento que nós fazemos do dia a dia aos nossos clientes, também a luta pela defesa de tão importantes valores para a nação brasileira. E aqui, nesta noite, todos nós estivemos absolutamente preocupados e debatemos com profundidade a preservação da democracia, aquele que todos nós sempre defendemos e entendemos. É o único regime capaz de levar o Brasil para um estado de bem-estar social, para um estado de justiça social e de mais igualdade. Presidentes, obrigado, sinceramente obrigado, fundo o coração mesmo, pela presença, pela companhia de todos vocês. Presidente Noronha. Eu só disse que ia fazer um agradecimento e ela está nos ouvindo a nossa medalha Vieira Neto, doutora Edenia Arruda, de Guarapuava, e que simboliza a força da mulher advogada do interior. Eu queria, com a sua permissão, fazer uma saudação a todas as mulheres em nome dela, que simboliza uma luta que a OAB do Paraná, que você acabou de mencionar, faz com tanta eficiência. Então, queria fazer essa saudação especial à nossa querida Edenia Arruda. Obrigado, presidente Noronha. Quero, finalmente, aqui, registrar que nós estamos inaugurando uma sala de debate sobre democracia. Na semana que vem, nós repetiremos esta sala, estará aqui conosco, a nossa vice-presidente, Marilena Indira Winter, e estaremos, mais uma vez, falando sobre democracia. Dora Vante, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Paraná, estabelece um observatório da democracia, uma sala de debate sobre este tema tão caro e tão importante para todos nós. Muito obrigado, também, a todos aqueles que nos assistiram, aos colegas de outros estados, tivemos aqui vários colegas de outros estados nos acompanhando pelo YouTube, a Juliana Gortes, que é a nossa colega de Santa Catarina, também, que foi minha companheira de caravana de prerrogativas pelo país, também, muito obrigado pelo acompanhamento, pela companhia, e todos os demais que estiveram aqui conosco. Presidentes, uma boa noite a todos vocês, uma honra muito grande ter estado com vocês e ter nos encontrado nesta sala. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. E, Buzato. Oi. Tchau. Como é que está você em Ponta Grossa? Tudo bem, com frio. Puts, como é que está aquela santa? A minha mãe? A minha mãe? Sua senhora, sua mãe e sua esposa. Também, também. Acho que eu mandei recomendações para ela. A Buzato está mandando um abraço para você.